Pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Gente, olha que belezura estão as minhas cenouras na pet. Olha que lindas, que viçosas que elas estão. Tá vendo, gente? Que coisa mais linda. Todas elas estão bonitas, né? Com exceção de algumas que não vingaram. Por exemplo, aqui não vingou, eu botei um tomatinho, né? Esses tomatinhos que a gente acha mudinho por aqui mesmo, né? Que nasce espontaneamente. Eu pus aqui, eu pus outra aqui. Cadê, gente? Aqui, ó. Não, não. Ih, gente, fugiu. Aqui, ó. Esse pé aqui, eu pus aqui. Aqui tem outra. Aqui, gente, eu coloquei uma mudinha de espinafre, né? Já pegou também. Aqui tem outro de tomate. Aqui desse lado também tem duas de tomate ali. E tem outra aqui que eu plantei agora há pouco, né? Então, gente, essas que estão com tomate, né? Ali, no caso, o espinafre, é porque não vingaram, né? A mudinha não vingou e estava vazio. Então, para não ficar vazio, eu coloquei esses pezinhos de tomate. Gente, a plantar na pete dá resultado, sim. É lógico que não vai ficar aquela cenoura enorme, né? Porque a gente planta, não fica tão grande. Porque a quantidade de terra, de nutrientes fornecido à planta é pouca, né? Devido ao tamanho do recipiente. Então, não tem muito nutriente para fornecer para a planta. Então, por isso que ela não desenvolve tão bem quanto se estivesse no chão ou numa vasilha maior. Então, gente, o que eu fiz? Acabei de molhar. Acabei de molhar. Está até pingando ainda. Está vendo ali, ó? Deixa eu mostrar aqui, ó. Está vendo? Está até pingando ainda, gente. Aqui está pingando. Quer ver? Aqui. Vai, pinguinho. Vai. Vai, pinguinho. Está demorando? Por quê? Não, não é, não. Ali é um pedacinho de uma folhinha. Bom, gente. Mas, então, ainda está pingando ainda, né? Então, o que eu vou fazer, gente? Porque é o seguinte. Essas, principalmente essas de cima, elas secam muito rápido, né? Porque elas ficam mais tempo em contato com o sol. Como aqui é uma área que bate bastante sol, elas ficam, né, bastante tempo também em contato com o sol. Lógico, isso aí é o ideal mesmo. Ela tem que ter bastante tempo de sol mesmo. Só que elas ressecam muito rápido também, né? Devido ao tamanho do recipiente, né? Como eu acabei de dizer, o tamanho do recipiente também influencia no tempo que leva para secar a terra, né? Depois dela molhada. Como o recipiente é pequeno, menos tempo úmido, úmida a planta vai ficar. Então, gente, eu pensei o seguinte. Eu peguei aqui, ó, um balde. Isso aqui são folhas secas. Tá vendo, ó? Folhinha seca. Não tem só folha seca. Aí, gente, eu vou cobrir cada vasinho desse aqui com essas folhas secas, né? Como eu disse, acabei de molhar. Então, está bem úmidozinha a terra e eu vou cobrir todos esses vasinhos com essas folhas para que demore um tempinho mais para secar, né? A intenção é que os vasinhos segurem um pouco mais a umidade da terra, né? Aí eu posso molhar, por exemplo, a cada dois dias. Eu não preciso molhar todo dia. E assim, né? Só com a terra, eu tenho que molhar todos os dias. Eu não confio de deixar um dia sem molhar, porque eu sei que vai secar muito. As de baixo, nem tanto, porque as de baixo, ó, as de cima vai escorrendo, vai escorrendo, vai pingando nas de baixo. Então, as de baixo, elas conservam um pouco mais até de umidade. Mas as superiores, não. Mas eu vou fazer isso em todas elas. Vou colocar essa folha seca, né? Que, além de ajudar a manter a terra úmida, ela também contém o nutriente, né? Aqui nas folhinhas, que são benéficas também para as nossas plantas. Certo, gente? Então, vocês não se esqueçam de curtir. Eu agradeço muito a atenção de vocês, né? Estarem assistindo, né? Agradecendo aos inscritos novos, aos mais antigos, aos que estão chegando no canal agora. Meu total agradecimento. Então, gente, eu vou posicionar o celular em um determinado local, certo? Para vocês verem eu fazendo isto, né? Colocando as folhinhas nas minhas pets. Vamos lá, então, gente. Vamos lá. 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 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. na cenoura agora. Obrigado. 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 Gente, ó, usei tudo, acabou, né? Então, graças a Deus, estão todas com as folhinhas secas, né? Como eu disse que ia ficar. E agora eu não preciso molhar todos os dias, né? Eu posso passar pelo menos uns dois dias sem molhar, que eu sei que a terra vai continuar úmida, né? E fornecendo os nutrientes para a planta, porque quanto mais eu molho, mais os nutrientes descem, né? E se perdem. E assim eu não vou precisar ficar molhando tanto, e eu garanto que o resultado será bem maior, né? E melhor. Então, gente, não se esqueça do joinha. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo.